Você, luz da minha vida Você, luz do meu olhar Razão mais forte do viver De um homem que não sabe ser nada sem você Você, que está sempre presente No amor, na vida, no meu coração Você, verdade do meu rosto O brilho dos meus olhos O amor em forma de canção Você, companheira, tão serena E meu mundo faz mais lindo E o seu quer enfeitar Você, que todo dia me vacina E com seu jeito me ensina A viver só pra você Você, que todo dia me vacina E com seu jeito me ensina A viver só pra você Você, que está sempre presente No amor, na vida, no meu coração Você, metade do meu rosto O brilho dos meus olhos O amor, na vida, no meu coração O amor em forma de canção Você, companheira, na vida, no meu coração Você, companheira, tão serena E meu mundo faz mais lindo E o seu quer enfeitar E o seu quer enfeitar Você, que todo dia me vacina E com seu jeito me ensina A viver só pra você Você, que todo dia me vacina E com seu jeito me ensina A viver só pra você